A ti devemos nossa gratidão, grande o resto do Senhor, Senhor Jesus. A ti devemos nossa gratidão, grande o resto do Senhor, Senhor Jesus. A ti devemos nossa gratidão, grande o resto do Senhor. A ti devemos nossa gratidão, grande o resto do Senhor, grande o resto do Senhor, Senhor Jesus. A ti devemos nossa gratidão, grande o resto do Senhor, Senhor Jesus. A ti devemos nossa gratidão.